No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá No caminho do milagre estou Sei que tu irás passar por aqui Então guardarei comigo a fé E a esperança em meu coração Não me deixarás morrer sem te ver Pois eu sei que tudo podes mudar Quando encontrar contigo Jesus Virtude de ti sairá Oh, diga não te deixarei Não te deixarei sem Meu milagre vem Clamarei até tua atenção Chamar Se preciso Uma multidão Com a multidão romper Então guardarei com a multidão romper Teu milagre vem Clamarei com a multidão Clamarei com a multidão Clamarei com a multidão Que eu possa viver Com as promessas e sonhos Que eu possa viver O que preciso fazer Pra que eu possa viver Tuas promessas Estou disposto a deixar Tudo pra te buscar E viver Teus milagres Não te deixarei sem Meu milagre viver Clamarei a minha sua atenção Chamar se preciso Na multidão romper Romperei só pra te tocar Eu não te deixarei sem Não te deixarei sem Romperei só pra te tocar Romperei só pra te tocar O milagre vai acontecer na tua vida, querido O que Jesus está passando na minha vida Aleluia 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 Aleluia